Nesta terça-feira, às 8 da noite, o Beit Lubavitch comemora Purim com um jantar japonês, apresentação especial de sax com Daniela Spilman, sorteio de brindes e muito mais. Garanta seus convites na Secretaria da Sinagoga. Na quarta, às 3 da tarde, o Grupo Emetos da Sinagoga, Keilat Yakov, realiza a palestra com o Rabino Eliezer Stauber sobre células-tronco na visão da Torá. Apesar dos conselheiros, a nossa reunião do Conselho Deliberativo da Federação Israelita será na próxima quarta-feira, dia 26 de março, às 19h30, no CIB, Clube Israelita Brasileiro. Gostaríamos da presença de todos, pois debateremos temas de enorme importância. Adaptação dos estatutos da Federação Israelita no novo Código Civil. E teremos também a palavra do vice-presidente da Conib e atual conselheiro consultivo, Osias Burman, que nos falará sobre os desafios do judaísmo no mundo. Gostaria da presença de todos. Muito obrigado. Nesta quinta, às 3 da tarde, a Namá Pioneiras comemora Purim com muita animação. Sexta-feira, às 7 da noite, na Ari, o Fronfaraim dará início às comemorações pelos seus 85 anos de fundação durante o Kabbalat Shabbat. No próximo domingo, às 11 da manhã, a CJB abre o cemitério Parque Israelita do Rio de Janeiro na estrada Visconde de Sinimbu, sem número, em paciência, junto ao Jardim da Saudade. O projeto Boa Chance da Fierge abre espaços para quem quer trabalhar. Se você deseja um emprego na área financeira, o Boa Chance é uma ótima ferramenta para encontrar boas oportunidades. Grandes empresas, renomados bancos e corretoras de valor imobiliários estão buscando estagiários e profissionais de administração, economia, contabilidade e engenharia de produção para diversas áreas do setor financeiro. Se você possui uma boa qualificação na área, não perca tempo e cadastre já o seu currículo em boachance.org. O Boa Chance é um serviço gratuito da Fierge. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente existem 20 milhões de pessoas com catarata no mundo. Para falar um pouco mais sobre essa doença, conversamos com o Dr. Samuel Kuckerman, especialista que recentemente lançou o livro Visão, o Espelho da Alma, a História da Catarata.